Menos barriga e mais músculos, barriga grande e perna fina, ai, 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 ou pernas e corpo mais gordinho, só que com pouquíssima musculatura, são problemas muito comuns, inclusive é uma das principais queixas e motivos de mensagens aqui nos comentários dos vídeos deste canal. Então, por isso, hoje eu resolvi trazer soluções bem simples, práticas, para você conseguir diminuir aí essa gordura abdominal. Você vai entender que essa gordura da barriga tem uma relação muito íntima com a saúde da nossa musculatura e também com a nossa saúde imunológica. Então, se você gosta de informações mais rasas, se você tá em busca aí de um chazinho milagroso, este vídeo não é pra você, pode desligar. Agora, se você realmente está decidida, decidida a transformar o seu abdômen e melhorar o funcionamento de todo o seu metabolismo, fica até o final deste vídeo, porque eu vou te instruir como se você estivesse no consultório comigo. Você vai entender porque que você vem tentando, tentando há tanto tempo diminuir essa barriga e sem grande sucesso, tá? Bom, quando se fala em perder gordura abdominal, nós temos que levar duas coisas em consideração, tá? A primeira. Existem dois tipos de gordura abdominal. Nós temos aquela gordura subcutânea, que é aquela gordurítia que está lá acumulada entre os músculos, entre a pele e nós temos a gordura visceral, que é aquela que está alojada mais internamente no nosso abdômen, lá nos nossos órgãos internos, tá bom? A gordura periférica, ela é uma gordura mais molinha, tá? Que forma aquele monte de dobrinhas, mais fácil de pegar, de segurar, sabe? Aquela gordurinha mais cheia de celulite, tá? Balança quando você corre, quando você salta, quando você sobe uma escada rapidamente, e essa gordura, ela está muito correlacionada com o consumo excessivo de calorias e a falta da atividade física correta, tá? É uma gordura que, em partes, atrapalha muito esteticamente, sim, porém, ela está um pouco menos correlacionada com alterações metabólicas nos exames de sangue, doenças cardiovasculares. Agora, a gordura visceral, que é aquela gordura que está mais interna, né? A barriga lembra muito aquele aspecto do que nós chamamos de barriga de chope, sabe? Aquela barriga mais dura, mais densa, mais protusa, não forma tantas dobrinhas, e esse tipo de gordura, sim, está muito correlacionada com problemas cardiovasculares, riscos de doenças crônicas, comumente está recorrelacionada com o consumo excessivo de carboidratos refinados, açúcar, álcool, alimentos ultra processados, hum, ai, ai, ai. Bom, você consegue, através dessa descrição, identificar o tipo de gordura que está alojada aí na sua barriga? Hum, se sim, comente aqui. Ah, a minha é gordura visceral, não, a minha é gordura periférica. Comente, que eu vou te dar uma super dica aqui também, em cima do seu comentário. Agora, se você não consegue identificar o tipo de gordura que está aí, né? Acumulada na sua barriga, né? Você fica olhando, observando, assim, e basicamente você acaba entendendo que parece que está com os dois tipos de gordura aí alojada? É possível, isso tem sido cada vez mais comum. Então, não se desespere, fique comigo até o final deste vídeo, porque tem pra você hoje cardápio completo aqui no vídeo de hoje e muitas orientações que eu vou falar aqui hoje envolvem um contexto de saúde de primeira linha e ao fazê-las, o seu organismo vai melhorar como um todo. Independente se a gordura que está aí mais alojada no seu corpo é aquela gordura mais interna ou é aquela gordura mais periférica. Ela vai diminuir, tá? Porque as mudanças que eu vou propor aqui neste vídeo de hoje, elas ocorrem de dentro pra fora. Bom, a diminuição da sua barriga vai ser uma consequência da sua melhora metabólica. Bom, como nós vimos, nós estocamos gordura em excesso no abdômen, quando há excesso de calorias e ou um perfil alimentar específico que contribui para alterações aí dos hormônios, alterações no funcionamento do seu sistema imunológico, causando uma espécie de inflamação constante, tá? Com alimentos ali que são mais ultraprocessados, ricos em açúcares, em álcool, como foi dito lá quando eu mencionei a questão da gordura visceral. Então, resumindo, a gordura abdominal, ela vem do excesso de calorias, tá? E ela vem também aí de alterações hormonais e imunológicas causadas pelas suas escolhas alimentares, tá? E eu posso incluir aqui também um terceiro grande gatilho para o ganho de gordura na barriga, que se deve a uma condição aonde a pessoa, ao longo dos anos, foi perdendo muita musculatura. Nós chamamos isso de sarcopenia. Toda vez que falta músculo no organismo, nós temos dois grandes prejuízos metabólicos. O primeiro, o seu metabolismo, ele vai ficar mais lento, tá? Ou seja, você vai gastar uma quantidade menor de calorias para manter o seu organismo vivo, funcionando. Sendo assim, é muito mais fácil de se acumular gordura. Já que as calorias da alimentação, numa situação de metabolismo lento, tendem sempre a sobrar. E quando, né? Você comete alguns exageros, isso pode até piorar, né? Exageros alimentares aí. Mesmo se tratando de alimentos saudáveis, sabia? Calorias são sempre calorias, né? Se elas sobram, a gente precisa estocar e nós fazemos isso na forma de gordura. Segundo grande prejuízo, os nossos músculos, eles são grandes responsáveis por metabolizar o açúcar no sangue. 80% do açúcar que a gente ingere na alimentação ou que o nosso corpo produz, são metabolizados na nossa musculatura, né? Se você tem pouca musculatura, você tem pouca condição de metabolizar adequadamente os carboidratos, isso faz com que a insulina fique mais alta do que deveria, né? E essa insulina mais alta na circulação sanguínea favorece muito a um quadro chamado resistência à insulina, o que é muito preocupante porque é gatilho para doenças, tá? E facilita muito o acúmulo da gordura visceral, aumento do triglicérides, aumento do colesterol, por isso, ó, tem que ficar de olho, tá bom? Se você quer diminuir a gordura abdominal de uma vez por todas, o ponto de partida é ajustar quatro grandes pontos do seu metabolismo energético aqui. Primeiro, o valor calórico da sua alimentação. Segundo, você precisa investir no ganho de massa magra. Terceiro, melhorar a capacidade de oxigenação do seu corpo, tá? Isso acontece nas atividades físicas que mesclam, né? Atividade de força e atividade com treinos aeróbicos, tá? Você tem que fazer força e você precisa respirar melhor pra perder essa barriga aí, tá? Se eu pudesse te dar mais um conselho, não faça mais do mesmo, ou seja, o seu corpo já está acostumado com um tipo de treino. Se você sempre faz a mesma coisa, vai chegar uma hora que o seu organismo deixa de responder. Então, converse com um educador físico, mude o perfil do treino. Lembre-se que treino é estímulo. Se você está sempre repetindo o mesmo estímulo, a tendência é você se adaptar. Na adaptação, o exercício deixa de fazer o efeito fisiológico e você passa a ter um treino que não mexe mais tanto com o seu sistema metabólico. Quarto, identifique e trate a inflamação crônica no seu corpo. Ela prejudica muito o ganho da sua massa magra, assim também como prejudica a diminuição da gordura corporal e abdominal. Você deve estar se perguntando, mas doutora, o que é inflamação crônica, né? Eu sinto isso? Tem sinais clínicos? Tem sintomas? Como faço pra identificar? Bom, preste atenção aqui, porque o que eu vou falar agora pode ser o motivo de tanto insucesso nos tratamentos e nas dietas que você vem fazendo aqui até então. Seja porque você está fazendo por conta ou com supervisão de um outro colega aí que não tem uma especialização em bioquímica metabólica. Bom, a inflamação crônica, ela é uma condição clínica silenciosa que pode ficar aí no seu organismo por alguns anos e ela só passa a se manifestar quando já começa a se desenvolver algumas doenças, tá? Quando se fala em algo que é crônico, nós estamos falando de alguma coisa que é muito persistente no seu organismo, que aos poucos vai vai desalinhando a forma com o seu corpo, como os seus hormônios, como as suas enzimas que são proteínas que fazem reações químicas acontecerem aí no seu metabolismo, então vai desalinhando tudo isso. Na inflamação crônica nós temos uma grande tendência de desenvolver as alterações principalmente nos hormônios sexuais, nos hormônios gástricos e intestinais que sinalizam aqui ó saciedade alimentar no nosso cérebro, nós também desalinhamos os nossos neurotransmissores cerebrais que são mensageiros pelos quais os nossos neurônios se comunicam aqui, então essas alterações elas são na maioria das vezes de baixo grau, mas pelo fato delas ocorrerem por anos comprometendo aí o funcionamento do seu corpo, chega o momento que todo esse processo extravasa e você começa a se sentir mais, tá? E o que causa essa inflamação crônica, doutora? Nós temos quatro gatilhos principais. Primeiro, desequilíbrio da flora intestinal. Segundo, alto percentual de gordura corporal. Gordura em excesso te inflama. Terceiro, fatores genéticos. Tem pessoas que nascem com uma tendência maior a desenvolver essa tal inflamação crônica. E quarto, o consumo de alimentos inflamatórios. Ai, 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 nutri. Bom, eu destaco aqui, né, nessa análise, que todo mundo tem que ter um cuidado. Nós temos que ser muito pontuais e entender que são os seres humanos, eles são seres individuais. Eu falo isso porque, de uma forma geral, os alimentos que causam inflamação no nosso corpo são aqueles ricos em açúcares brancos, açúcar refinado, farinha branca, alimentos ultraprocessados, excesso de gordura saturada, principalmente de origem animal, óleos refinados usados em frituras, a tal da gordura trans, que é uma gordura usada muito na panificação e biscoitos, bolachas, né, produtos ultraindustrializados também. Mas nós temos que levar em consideração que alguns alimentos, né, que porventura aí você veio a desenvolver ao longo do tempo alguma insuficiência digestiva, como só não temos aí a intolerância à lactose, a caseína, que é a proteína do leite, ao glúten, por algum motivo você veio a desenvolver essa intolerância digestiva. E esses alimentos, eles acabam irritando toda a parede de proteção do seu intestino. Então, o seu corpo ficou extremamente reativo a ele, porque esse alimento começou a te intoxicar, começou a mexer com o funcionamento do seu sistema imunológico, deixando ele mais hiperativo, fez você começar a liberar um monte de substâncias de sinalização, de inflamação persistente e constante dentro do seu corpo, né. Bom, você assiste vários vídeos aqui no YouTube, você sabe que há grandes discussões entre, ah, o leite é inflamatório? Não, não é inflamatório. O glúten é inflamatório? Não, não é inflamatório. E a caseína? E o queijo? Uns tentando rotular esses alimentos como alimentos de inflamação, outros tentando defender esses alimentos, dizendo que eles não inflamam o corpo não, porque teve análises laboratoriais dentro de centros de pesquisas e observou que não há nenhuma reação inflamatória correlacionada com eles. Aí a sua cabecinha vira o quê? Uma bagunça. Bom, eu estou na linha de frente e eu trato pacientes com essas queixas e eu vou trazer pra você aqui a minha experiência. Eu te digo, mais importante do que rotular este ou aquele alimento como alimento inflamatório ou não, é importante entender o impacto do consumo deste alimento sobre o seu organismo. O principal é você entender que em algumas fases da sua vida, uma insuficiência digestiva, um suco gástrico muito fraco, vai poder acontecer. É uma situação que todo mundo está à mercê. E aí, às vezes, somando esse suco gástrico fraco, há uma deficiência de masticação, há uma baixa produção de enzimas de digestão, isso é muito ruim porque compromete todo o seu processo digestório. E quando toda essa situação, esse caos aí de uma insuficiência digestiva está associado a uma alimentação mais monótona, pobre em nutrientes, ricas em farinha branca, açúcar, sal embutidos, frituras, carnes mal passadas, biscoitinhos açucarados, lactose em excesso, aí você começa a fermentar tudo, vai digerir muito pouco, aí vem todo aquele desequilíbrio da flora intestinal, aí você coloca o seu sistema imunológico também em desequilíbrio, ou seja, a sua digestão está ruim. Você vai perder nutrientes nas fezes, tá? E se você fica sem a adequada absorção de nutrientes, como é que você vai aumentar a sua massa muscular? Olha os seus exames de sangue, vitamina B12 está sempre baixa, mesmo comendo carne, ovos, leite, que são os alimentos fontes. Você vive com deficiência de ferro, ferritina muito baixa, está sempre cansada, não consegue realmente perder essa gordura abdominal, bíceps, perninhas sempre fininhos, não consegue ganhar massa muscular, né gente? E sem massa magra, vocês já aprenderam no vídeo de hoje que o metabolismo fica muito lento, né? Os hormônios engordantes, eles tendem a aumentar. Aí vira essa bola de neve, aonde você não consegue eliminar eliminar essa gordurinha aí da sua barriga e você fica com dificuldades de aumentar a sua massa magra. E o que fazer, Nutri? Toda a problemática já foi lançada. O que fazer? Você vai fazer um protocolo de 30 dias que eu costumo chamar de teste terapêutico. A ideia deste planejamento alimentar que eu vou te passar aqui hoje é reorganizar todo o seu sistema digestivo, priorizando a identificação dos alimentos que tendem a causar em você essa sobrecarga digestiva e, portanto, a desbiose intestinal e o processo inflamatório, tá? E você precisa, e para fazer isso de uma forma eficiente, você tem que retirar alguns alimentos que comumente têm uma digestão muito mais pesada, que estão correlacionados com gatilhos para a inflamação crônica, tá bom? Eu sei que tem muitas pessoas que criticam quando eu faço isso, de dar uma orientação aqui, né? De passar um cardápio, uma orientação mais direcionada, porque fala que é um público em geral, tá? Eu sei, não é algo personalizado. Mas eu entendo também a necessidade de passar essas orientações, porque a maioria das pessoas não tem acesso a um nutricionista especializado, um médico ou um outro profissional que tem a experiência em lidar com reprogramação metabólica. E o primeiro passo é esse, é reorganizar o funcionamento do seu metabolismo, tá? Se você se identifica com os sinais clínicos e sintomas que eu fui citando aqui no vídeo de hoje, né? Se você já observa que o seu organismo não está mais funcionando como ele funcionava antes, principalmente a questão digestiva, né? Essas orientações são especiais e estão para você. Agora, se você acredita que, de fato, as questões aqui levantadas no vídeo de hoje não são respectivas aos seus sinais clínicos e sintomas, você precisa estar ciente, né? Eu peço para você entender que informação nunca é demais e peço também para você compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você sabe que tem queixas muito parecidas, né? Com os cases aqui apresentados no vídeo de hoje e aí você vai ajudar essa pessoa aí que você tanto gosta, tá bom? Então vamos lá? Aqui, protocolo de teste terapêutico de 30 dias, mas tem que fazer certinho, hein? Sábado e domingo faz parte também. Olha lá! Você verá mudanças incríveis acontecendo aí de dentro para fora no seu organismo e em 30 dias essa barriguinha vai diminuir. Ah, Nutri, mas e as minhas pernas? Elas vão aumentar também, né? Vou ganhar bíceps? Vou ganhar musculatura? Ai, não, provavelmente não. O ganho de massa muscular é algo que acontece de forma mais demorada, porque o nosso corpo está sintetizando novos tecidos para que eles fiquem aparentes ao ponto da gente visualizar uma hipertrofia, demora um pouquinho mais de tempo, tá? É necessário que você também tenha para ganho de massa muscular uma ingestão nutricional mais específica, é fundamental que você treine a musculatura para realmente ter hipertrofia, não estou dizendo que é preciso que você levante aí cargas e mais cargas de peso, comprometendo inclusive a sua segurança física não, tá bom? Mas o seu treino, ele tem que ser forte o suficiente para mexer com as fibras musculares, para que você cause ali o que nós chamamos na ciência de dano muscular, ou seja, micro rupturas nas suas fibras musculares para que o seu organismo entenda a necessidade de fazer regeneração nesses tecidos, tá? Então tem que ter um estresse mecânico ali acontecendo durante o seu treino, é justamente na regeneração da fibra muscular que foi estressada que o seu músculo vai aumentar de tamanho, vai aumentar a espessura, a força, vai melhorar inclusive a sua treinabilidade. Por isso, nós consideramos o ganho de massa muscular um processo que ocorre com um pouco mais de tempo, se comparado à diminuição da gordura abdominal, tá bom? Mas independente disso, se a hipertrofia é para agora ou não, você precisa começar, e os pontos iniciais é desinflamar o seu corpo, equilibrando o seu sistema imunológico e o seu sistema hormonal, tá? A ajustar o processo digestivo para que os nutrientes realmente sejam absorvidos, inclusive os aminoácidos vindo lá do consumo das proteínas na sua dieta. O que eu pego no consultório de paciente que não digere bem proteína e perde tudo nas fezes? Ai, 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 hein? Sem nutrientes e calorias, seus músculos não crescem. Presta atenção nisso. Bom, bora começar o nosso protocolo aí de 30 dias de teste terapêutico para eliminar o barrigão e a inflamação. Café da manhã, mês de jejum, um suco com alta propriedade digestiva. Você vai colocar meio limão, uma maçã, uma folha de couve e 300 ml de água. Hortelã pode adicionar também, a gosto, tá? Agora, se você tem muito refluxo, retire a hortelã desse suco. A hortelã, ela relaxa um pouquinho a válvula do nosso estômago, favorecendo o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, a famosa queimação. Mas só retire a hortelã se você realmente sofrer aí desse processo de refluxo ou de queimação. Se você não sofre, pode manter, tá bom? Ah, e coloca também uma colher de sopa de semente de chia germinada, aquela chia que fica de molho de um dia para o outro, sabe? Aí no outro dia você dá uma lavadinha, escorre a água, coloca lá no liquidificador. Liquidifica e faz um baita de um sucão digestivo. Para acompanhar esse suco, você vai utilizar dois ovos mexidinhos e você vai acrescentar a essa refeição em torno de 60 gramas, metade de uma batata doce ou de uma mandioca cozida, tá? Se possível, acrescente nos ovos uma colher de sopa de azeite de oliva, cheiro verde à vontade, uma pitadinha de pimenta do reino e uma colherzinha rasa de açafrão ou pode ser também uma colherzinha rasa de cúrcuma em pó. Por que que colocar pimenta com a cúrcuma é interessante? Porque você aumenta muito a absorção dos princípios anti-inflamatórios da curcumina, tá bom? Na hora do almoço, monte um prato médio de legumes cozidos, variados. Cenoura, chuchu, beterraba, abobrinha, berinjela, tomate, o que você gostar aí de legumes. Pode ser pelo menos três ingredientes com uma coloração diferente, tá bom? E acrescente a esses legumes refocados uma porçãozinha ali de vegetal verde escuro, de preferência cru, tá? Tempere com limão, se possível coloque ali uma colherzinha de chá de vinagre de maçã orgânico e cru, tá? E pra complementar essa refeição, em torno de umas cinco colheres de sopa de arroz integral ou um purezinho de inhame. Gente, o inhame pro processo digestivo é maravilhoso. Ou você pode usar um purezinho de mandioquinha salsa, ou até mesmo daquela abóbora japonesa, que é a abóbora cambocha, né? Uma abóbora super bacana, riquíssima em vitamina A, que é importantíssima pra nossa função digestiva. Nosso sistema anti-inflamatório do intestino depende muito de vitamina A, tá bom? Ah, e pra acompanhar essa refeição do almoço, em torno de 100 a 150 gramas de um alimento carne ou um alimento proteico de fácil digestão. Aqui pode ser um flezinho de peito de frango grelhadinho, com um pouquinho ali de azeite. Ou uma carne suína super magra, por exemplo, o filé mignon suíno, ou o lombinho sem a capa de gordura, grelhadinho também ali numa frigideira, tá? Se você tem acesso, pode incluir aí um peixe grelhado, as sardinhas frescas, né? Você fazê-la grelhadinha ali com limão, muito bom pra esse protocolo. Mastigue como se não houvesse amanhã, mastigue, precisa mastigar, hein? Na hora do lanche da tarde, o que deve consumir? Você vai consumir uma porção de gorduras boas, tá? Pode ser em torno ali de meio abacate salpicadinho, com um pouquinho de cacau em pó, 100%, ou pode ser 30 gramas de coco fresco, e aí você pode acrescentar mais uma fruta de sua preferência. No jantar, repita muito o perfil do que você fez no almoço, só que faz uma variação ali dos legumes, dos compostos escolhidos, tá? Varia sempre pra você ter o máximo de nutrientes possíveis aí na sua dieta. Pode até pegar esses legumes e fazer um caldinho de legumes, misturado ali com os tubérculos, por exemplo, caldinho de legumes com mandioquinha salsa, e aí você coloca a sua proteína ali também, tá? 100 a 150 gramas de franguinho desfiado, seria um exemplo. Pode fazer um caldinho de abóbora, cambochá, que também fica muito bom. À noite, a nossa digestão, ela é mais lenta, ela é mais dificultada. Então, se você faz caldinhos, sopinhas, principalmente nesses protocolos de reorganização aí digestória, isso fica muito bom, porque é muito mais fácil do seu organismo digerir, você melhora a sua qualidade de sono, e isso é extremamente relevante pra quem tá querendo ganhar massa magra e desinflamar o corpo, tá bom? Ah, e pra quem fermenta muita comida, sabe quando come, barriga já estufa na hora? Eu te aconselho a consumir uma fruta anti-mesa, que nós chamamos, né? Em torno de alguns minutos antes de você se alimentar, consuma ali uma fatia de abacaxi, ou uma fatia de mamão formosa, ou metade de mamãozinho papaya, porque essas frutas, elas têm um concentrado de enzimas digestivas que vão facilitar muito o processo digestório, principalmente dos alimentos proteicos, tá? Evite feijão, leguminosas, né? Que a familhinha ali do feijão, ervilha, grão de bico, feijão branco, nesses 30 dias de protocolo. Principalmente se você já observa que esses alimentos estão te dando muitos gases. Deixam sua barriga super distendida, tá? O mesmo vale para o brócolis, para a couve-flor, para o repolho. Se não te faz bem, retire. Porque depois a ideia é você colocar novamente pra ver como o seu organismo fica, e aí sim você vai observar aquilo que tá te fazendo muito mal pro processo digestivo, tá? A ideia nesses 30 dias realmente é fazer um processo de correção. Se você quiser, se você tem muita distensão, muita queimação, se você realmente tem problemas digestivos há muito tempo e não consigo identificar isso, acho que vale muito a pena você fazer o uso de um pool, né? Um mix de enzimas digestivas na forma de suplemento, que são compostos naturais, fitoterápicos, que não tem contraindicação, que vão trazer um fortalecimento aí pro seu suco gástrico. Digite aqui, eu quero que eu te mande uma sugestão aí de enzimas que são muito boas e que vai participar aí desse teste terapêutico. Se você perceber que realmente melhorou muito, você pode até fazer o uso dessas enzimas digestivas por mais tempo, tá bom? Se você tem condições financeiras, se você já faz uso de suplementação, como por exemplo, creatina, glutamina, colágeno em pó hidrolisado, o E isolado, eu indico que durante esse protocolo de 30 dias você mantenha essas estratégias suplementares que não vai atrapalhar em nada aquilo que a gente tem de proposta aqui de teste terapêutico, tá bom? Eu sempre indico o whey protein isolado, porque os aminoácidos já estão na forma de peptídeo, isso facilita muito a absorção, né? A digestão desse tipo de suplemento, diminuindo aí os malefícios que possam vir por ser um alimento que vem, né? Que deriva do leite. O Paulo vai deixar aqui no final deste vídeo, em algum cantinho da tela, um vídeo que eu fiz explicando os diferentes tipos de whey. Então, se você tiver uma curiosidade para entender um pouquinho mais do que é isso, do que é whey protein, por que tem essas diferenças, assista esse vídeo ao final do vídeo de hoje, porque eu vou te dar bastante instruções, lá tá bom, tá? Muitas pessoas não estão voltadas, abertas, né? A fazer esse tipo de mudança, até porque farinha de trigo hoje virou uma espécie de ração humana altamente viciante, que vem recheada de açúcar e alimentos realçadores de sabor, né? Isso causa um vício, né? E muitas pessoas dão preferência para se manterem dependentes, né? Quimicamente desses compostos e a saúde e bem-estar acaba ficando de uma forma aí secundária. Portanto, cuidado. Observe seu comportamento alimentar, tá? A ideia do teste terapêutico realmente é você tirar vários alimentos, fazer uma alimentação muito limpa, de muito fácil digestão, né? Fazer esse teste terapêutico. Depois, aos pouquinhos, você pode ir voltando à carne vermelha, voltando à farinha branca, os alimentos fontes de leite, derivados de leite, né? As bolachinhas que você compra lá no supermercado. Aos pouquinhos, você vai voltando esses alimentos à sua rotina alimentar diária. Mas não volte tudo de uma vez. Vai voltando aos pouquinhos, para você ir entendendo o que de fato te faz mal, né? Nossa, botei a carne vermelha hoje. Meu Deus, fiquei super distendida com azia, com queimação. Não foi bom para mim. Aí você vai começando a entender as suas dificuldades digestivas. E aí chega a hora de você procurar um nutricionista, ou procurar um médico gastro, ou investir realmente numa alimentação mais limpa, mais saudável, respeitando e retirando da alimentação aquilo que já não te faz tão bem assim. Teve um vídeo que eu fiz aqui para o canal também, que era diminua até 10 centímetros de abdômen em 7 dias. Lá eu falo muito sobre essa insuficiência digestiva, o que você pode fazer. Te dou várias orientações mais pontuais. Então, eu vou pedir para o Paulo também deixar em algum lugar da tela aqui, esse vídeo para você conseguir assistir. Tá bom? Te ajudei! Sim! Ah, que legal! Fico super feliz, gente. Isso aqui, o propósito desse canal realmente é fazer uma ferramenta de educação nutricional. Bom, se eu te ajudei, me ajuda também. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você entenda que é muito especial para você, né? Que você sabe que precisa também ter acesso a essas orientações. Se você não está inscrito aqui neste vídeo do canal ainda, já passou da hora de você se inscrever e deixar esse sininho ativado. Então, comente aqui se você quer a indicação das enzimas digestivas. Comente aqui se você vai fazer o protocolo, né? E daí depois volte para nos contar os resultados. Comente também se você já conseguiu identificar o tipo de gordura que você tem, se é uma gordura mais voltada para aquela gordura interna, visceral, dura, barriguinha de chope, ou se é aquela gordura cheia de dobrinhas, molinhas, que te incomoda bastante. Tá bom? Vou poder te ajudar. Beijos, até o nosso próximo vídeo.